Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console e o jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. E aí, eu falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem vamo comigo pra mais um vídeo, galera. E na verdade, eu estou aqui no começo pra explicar pra quem não sabe, né, que esse vídeo é a continuação do vídeo de ontem, ou seja, em um vídeo só eu tinha feito as duas partes de tudo que saiu, um resumo de tudo que saiu na E3 nesses dois primeiros dias da E3, é claro. Mas o vídeo tinha ficado muito longo, então o que eu fiz? Eu dividi ele em dois, ou seja, eu postei uma parte ontem e uma parte hoje. Então pra você que não viu a parte de ontem, vê o vídeo de hoje e vê o vídeo de ontem que os dois vídeos se complementam, ou seja, o vídeo ia ficar muito longo. Então eu optei por fazer isso porque ia dar menos trabalho pra mim e ia ser até melhor pra vocês, né, porque vocês não iam ficar sem vídeo. Ia receber um vídeo um dia sim e outro dia também. Então dá uma olhada no vídeo de ontem também e como eu não tive tempo de complementar esse vídeo mais e o vídeo também já ficou com um tempo bacana, Amanhã sairá um resumão do que saiu no terceiro dia de E3, então fica ligado amanhã no canal também. Eu vou fazer três dias e três vídeos seguidos, ou seja, ontem saiu a parte 1, hoje é a parte 2 e amanhã é a parte 3 que eu ainda vou fazer. Então pra você que é novo, se inscreve aqui no canal, mano, pra você não perder as próximas informações de PES 2019. Também deixa o seu like aqui já no vídeo, o que vocês vão ver agora, daqui em diante, é o que eu gravei ontem, essa parte que eu tô gravando agora, mesmo quando eu tô editando, só pra explicar pras pessoas que não entenderam. Então vê o vídeo de hoje e vê o vídeo de ontem, que eu vou deixar aqui na descrição também, no card aí em cima, e também vê o vídeo de amanhã. Então, velho, vamos lá começar. E bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o cansaço e sobre as lesões nas gameplays que poderiam ser percebidas. Bom, agora eu achei uma coisa incrível que eles incluíram pra esse PES 2019. Enquanto no PES 2018, o jogador simplesmente ficava esgotado com a sua barriga de fôlego no finalzinho, ele continuaria correndo no mesmo nível praticamente, sem nenhum risco de lesão, e mantendo o mesmo ritmo do começo da partida, agora podemos ver que eles deram atenção pra esse ponto no PES 2019, e agora eles incluíram muitas coisas relacionadas a isso. Vocês podem perceber que quando eles estão cansados, quando eles estão esgotados, eles começam a colocar a mão no joelho, fazem expressão de cansaço, eles também passam a mão no rosto, muito provavelmente secando o suor, e também se você insistir manter um jogador cansado em campo, ele corre o risco de se lesionar, de ter uma lesão muscular. Isso é uma coisa muito interessante, que é uma coisa que não víamos nos PES anteriores, os jogadores, as únicas formas de eles se lesionar eram por contato físico. Agora podemos ver que se você também manter um jogador esgotado dentro de campo, ele pode acabar se lesionando sozinho. E se vocês derem uma olhada em algumas gameplays, vocês podem perceber que acontecem cenas dele sentindo uma dor, ou até durante o jogo, ou ele sente uma câimbra, por exemplo, e cair no chão, pessoal. Tudo em tempo real. Segundo a Konami, pessoal, existem diversas lesões e diversos tipos dos jogadores se machucarem dessa forma. E diversas cenas também, pessoal. E na Master League também você terá acesso a qual tipo de lesão que esse jogador teve. Ou seja, assim que o jogador se lesionar, ter uma lesão muscular, ou até por pancada, você poderá sim ver na Master League qual a lesão que ele teve, qual a gravidade da lesão e assim por diante. E uma coisa também que podemos destacar, pessoal, é que ao contrário dos últimos anos, todas as futures que teremos nos modos offline também estarão no modo online. Isso é confirmado, pessoal. Ou seja, as cenas que temos no modo offline, as lesões, o clima dinâmico, o tempo dinâmico, e tudo que tem no modo offline eles também incluirão para o modo online, pessoal. Como vocês sabem, no modo offline era um jogo bem mais rico, tinha bem mais cenas, enquanto no modo online as cenas eram todas cortadas. Ou seja, nesse ano os modos online terão as mesmas cenas que teremos no modo offline. Ou seja, aquelas cenas de entrada, as cenas de substituição, e não será tudo cortado assim para a partida ficar bem picadinha, se é que vocês me entendem. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o clima dinâmico. Como eu já falei para vocês, o jogo ainda está na versão alpha, aí não faltam códigos para a Konami incluir no jogo, mas a Konami já confirmou, pessoal, que o sistema de luz dinâmica e sombra dinâmica ainda não está ativo nessa build. Ou seja, a empresa ainda está trabalhando nesse sistema e devem trazer ainda na demo. Ou seja, a versão alpha ainda não está com esse modo incluso. Não está com o clima dinâmico ainda, mas nessa demo já podemos ter muito provavelmente o clima dinâmico já incluso para todos nós estarmos jogando. Por enquanto, a única coisa que está ativa nessa alpha é o clima dinâmico, que é o sistema de luz, pessoal. Como vocês podem ver nessa foto, o jogo começa no fim de tarde mais ou menos, e quando começa o segundo tempo está à noite. E como vocês sabem, o sol irá gerar os 90 minutos do jogo, pessoal, e veremos também todo esse efeito em tempo real. Porém, ainda não está ativo nessa build da E3. Mas já na demo eles devem incluir tudo isso para nós já desfurtarmos ao máximo de como será o jogo na versão final. Bom, pessoal, também temos informações aqui sobre o Monster League e sobre o Rumo Estrela, só que eu não vou estar nesse vídeo porque não tivemos praticamente nada, nada, completamente nada. A não ser o que eu já anunciei para vocês tempos atrás. Então eu não vou estar nesse vídeo, dar uma olhada nos vídeos passados, que é praticamente a mesma coisa. O vídeo já está longo, então eu não vou tentar fazer esse vídeo ficar tão repetitivo assim. Só dizendo que aqui já está confirmando que o Monster Auto não deve ter praticamente nada de novidade e só seguirá como um pote da Master League. Ou seja, não esperem nada, absolutamente nada, o Rumo Estrela está anunciando novas cenas e algumas coisas que devem ser incluídas, que devem ser anunciadas nos próximos dias. Mas nada de muito inovador. E a segunda Master League deve continuar no mesmo esquema com algumas novidades que eu já citei para vocês em vídeos passados. Já sobre o My Club, pessoal. A Konami já deixou claro que irá falar sobre esse modo de forma oficial só no mês de julho. Porém, na live dessa quarta-feira, o André Blonzoni deixou vazar algo que, mano, ficou bem claro, velho. O sistema de roleta não existirá mais, pessoal, o que já é um grande alívio. Aquela roleta, aquelas bolas que ficam girando na tela, tendo bola preta, bola dourada ou bola prata para você tirar alguma delas. E agora o sistema será diferente, será de cartas e serão pacotes com cartas. E nesses pacotes, pessoal, podem conter mais de um jogador ou um jogador mesmo. E pacote de resistência ou moedas ou até renovações de contratos, treino, entre muitas outras coisas. Isso é bem interessante e é quase uma cópia, outra cópia do Ultimate Team do FIFA, né, velho. Mas com a cara da Konami, ou seja, eles pegaram o que a EA já utiliza no jogo deles e adaptaram para fazer para o MyClub. Não será a mesma coisa, vocês vão ver o que eu estou falando quando vocês estiverem jogando o MyClub. E irá, assim, funcionar de uma forma bem diferente do que vemos no Ultimate Team. Eu prefiro dizer que é uma inspiração, né, pessoal. E, por enquanto, é só isso que sabemos, pessoal. Informações oficiais sobre o MyClub também devemos ter no mês que vem. E vamos falar sobre os climas e sobre a gameplay. Como é que os climas, ou seja, a chuva e a neve influenciaram a gameplay, que é uma coisa que eu já estava querendo saber muito e eu vou passar aqui para vocês, pessoal. Quando você joga na neve, a bola, por exemplo, fica bem mais rápida, o campo fica liso. E também jogar na chuva, a bola fica mais pesada, pessoal. E em campo seco, dia de sol, aquela sensação de leveza. E a neve, pessoal, terá intensidade de acordo com a região. E ela só estará presente em estádios que realmente nevam. Ou seja, se você tentar jogar no Maracanã, você não conseguirá, não terá habilitado o clima de neve. Isso é uma coisa essencial, né, pessoal. Não tem como vocês jogarem no estádio brasileiro com neve. Porque, simplesmente, aqui no Brasil não neve. Então, ia ficar uma coisa surreal. Então, se vocês querem jogar na neve, peguem o estádio inglês, peguem o estádio russo. E assim vai, velho. Porque estádios brasileiros e estádios aqui da América do Sul, praticamente, não terão esse modo habilitado. E uma coisa negativa que deu para perceber também nessas gameplays é que os reservas, a maioria dos reservas que estão presentes nessa demo continuam com faces fakes, pessoal. Principalmente das seleções parceiras. E todos esses times que estão comprando a demo são times parceiros. Então, seria muito interessante que eles incluíssem as faces de todos esses jogadores. E, inclusive, do Corinthians e do Flamengo. Porque eu já sei que eles terão todos os seus jogadores licenciados. Só que a maioria deles será com a face genérica. E, assim como os treinadores também, pessoal. Coisa que, nos próximos anos, eles devem, sim, dar atenção. É a maior esses detalhes. Devem, sim, incluírem os treinadores dessas equipes no jogo. Por enquanto, não vemos treinadores também presentes na beira do campo, como vemos atualmente no FIFA. Mas, para os próximos anos, tenho certeza que a Konami dará atenção para esse ponto. Que é uma coisa fundamental, né? Porque o time não é composto só de jogadores, mas sim com o seu professor que fica lá na beira do campo orientando seus atletas. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a torcida. Como é que a torcida está nesse PES 2019, Manoelba? Bom, galera, em relação ao PES 2018, a torcida melhorou muito, velho. Está cheia de novos movimentos. Também existe a regionalização dos torcedores. E o som dela também está bem mais vivo e intenso durante a partida. É claro que no FIFA esse quesito ainda é um pouco mais vivo. Mas, sim, a Konami está bem melhorando em relação ao PES 2018. E está avançando de lado em cada ano. E outra coisa bem legal que deu para perceber também durante a gameplay, pessoal, é que quando você dá um carrinho no jogador adversário, você ouve bem nítido o grito dele de dor. Ou seja, dependendo da intensidade do carrinho, dá para você ouvir o sofrimento do seu adversário, velho. Isso é muito interessante. O som deles de dor saindo na câmera. E isso é uma coisa bem legal, velho. Não sei se é uma coisa que aconteceria na realidade, por exemplo, mas para você que está jogando, realmente passa aquela interatividade. Você realmente fica bem mais pilhado para continuar jogando o jogo. Bom, pessoal, agora uma coisa muito interessante que deu para perceber nessas primeiras gameplays, pessoal, uma das notícias mais importantes é que quem testou lá, tanto no 1 contra 1 ou 1 contra a CPU, é que o Team ID está de volta, galera. Ou seja, a inteligência artificial dos jogadores está muito boa, velho. Eles se movem no espaço aberto, a zaga também está excelente, os zagueiros chegam firmes nas jogadas e não abrem espaços e estão sempre bem posicionados. E uma coisa que não víamos muito presente no PES 2018, tivemos grandes falhas nisso. Inclusive, eu, quando joguei a Copa Peste em BR, reclamei bastante disso, que a zaga não voltava para marcar, a zaga não marcava os jogadores como devia, os jogadores não entravam nos espaços vazios. Eu acabei perdendo vários jogos quanto a isso. Agora, esse PES 2019, deu para ver que eu não terei como dar tantas desculpas assim, porque eles estão incluindo diversas novidades. Então, realmente, o jogo estará, assim, bem mais justo e bem mais jogável. E também não teremos mais aquele chute roteirizado, pessoal. Ou seja, eles fluem como se estivessem no modo manual, e não aquele chute zapelão que você dá de qualquer jeito e a bola vai lá no gol. Você agora terá o total controle dos seus jogadores. Inclusive, na defesa, que está dando até para adiantar os jogadores e o marcador para encerrar a jogada tudo manualmente, galera. Então, ou seja, o PES não será um jogo mais tão assistente assim, tão arcade. Agora, para você que quer ser bom no jogo, você terá que treinar bem mais, como é o FIFA. Não terá mais agora que ficar fazendo tudo automaticamente com os jogadores e o jogo fará tudo para você, como vimos no PES 2018. Ou seja, você dava um passe, o jogador já acertava o passe automaticamente quase. Agora, será tudo manual. Isso é bem melhor para quem realmente sabe jogar PES 2019. Agora, o PES será assim para quem sabe jogar, galera. E bom, pessoal, isso foi tudo. Essa parte também que eu estou gravando, é a parte que eu estou gravando agora, nesse momento. O que vocês acabaram de ouvir foi o que eu tinha gravado ontem, porque o vídeo de ontem ia ficar longo. Então, eu tirei essa parte e botei no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. e deixe o seu like. Vê o vídeo de ontem, que é a primeira parte desse vídeo de hoje. É claro, eu já falei isso. Então, está aqui na descrição. Ou eu vou deixar na tela final também o vídeo de ontem. Você dá lá uma olhada, que tem mais informações também que saíram na E3. Lembrando que amanhã sai mais um vídeo falando o que aconteceu no terceiro dia de E3. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima. E falou! Tchau! 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 Tchau!